Vamos jogar abrindo. O espectador seja bem-vindo. 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 estava a falar ali com o único que vem aos streams que eu bani até hoje que é o que é funhos para ver a galera a reação dele e eu acho que o teste é chateado porque eu lhe dei ban mas eu fizemos quantas vezes eu venho para aqui não é para ver que as piadas flores de um o que é das flores é que atua eu e não escolha tá 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 E aí Só tenho 5 Agora está ok Deixa eu ver o que é que é um Tem para aqui se deixar alguma coisa para que vale a pena guardar pontos Quer dizer, para essa caixa aqui não Não era uma ideia Mas... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... E aí 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 a Quelqu承 ela não é que que exer良 é a frecceu mais 3 2 E aí E aí E aí e assim 3 mas tem primeiro dar upgrade ao sistema de segurança, mais uma vez, mas se eu já submeter aquele item já ajuda então... preciso fazer o que? o que é que exatamente a gente precisa para fazer upgrades? um martelo, wires eu não quero ficar sem ninguidinho, por isso... Workbench depois só fico... não sei... que este acaba... agora... quando isto está a fazer... eu preciso ver o que é que o... storage precisa para lhe dar upgrade outra vez, então preciso de... insulated wire só tenho um mas não faz mal... isso de scrap... insulated wire que também posso craftar exato... se não, só consigo craftar um de cada vez... eu preciso de quatro peças, ou seja, só craftar dali dois... vamos saltar um... para já... aqui... vamos focar-nos em ter a certeza... que aquilo que a gente está a craftar... que sai... depois vou para craftar um martelo... depois para o weapon table... já só fica a faltar o dinheiro... já só fica a faltar o dinheiro... aqui... deixa eu ver... o que é que eu tenho aqui dentro... então tenho... dois... acho que eu vou passar de 35... posso... enfim... este... este aqui... eu vou... vender... e vai dar... bastante dinheiro até... agora já posso fazer auto-sort... confirme... então pera... deixa eu ver... aquilo que eu tenho... aquilo que eu tenho aqui... é de... quanto por quanto... 110 proteção... ocupa 3x3... é preciso... um espaço... 3x3... ali... e eu consigo... fazê-lo facilmente... se eu vier aqui... estes dois... vamos ver... vamos ver isto... para... aqui... sem... agora... já posso pegar... aquele... coleta... vendê-lo... agora... isto ocupa um pouquinho... um espaço... de... 2x4... que é o que eu tenho... que limpar... a seguir... um espaço... de... 2x4... este... que nós pegávamos... está aqui... não é para ficar... é para vender... já nos vai dar uma quantia boa... agora... 2x4... significa que este... tem que dar a rotate... para ficar aqui... 2x1... 2x3... sim... acho que ainda tem mais espaço... do que eu preciso... para pegar aquela arma... armas... a gente mantém... sempre... mesmo que sejam armas... que a gente já tem... porque... do jeito... aliás... eu acho que esta... nem vou mantê-la... acho que esta... eu vou mesmo... vendê-la... Pónicos... esta tem uma... dramego... meu... KPM... que tenho... tem... ora... outra... KPM... tá... não é para não é... que seja... é... 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 igual a que eu já tenho... desta capa... eu também tenho... tem... e... também tem uma... outra... é... o que é que eu faço... venda outra... ou não... é que se é lixo... o que a gente está a prestar neste momento é de dinheiro... e ela vai render um... uma boa guita... um bom guito... assim que a gente vender... é... um... caras... agora... a sua sorte... é... é... considerado... ok... o que eu quero saber é... o que é que isto é considerado... não é... o que é que ele é... tá... mas eu quero saber é... em que categoria de itens é que os que caras se metem... é... um... caras... quer dizer... esta ainda se compreende... não é... mas esta... isto tem quantos passos... tem 45 e esta tem quantos? Esta tem 40. Olha lá, não está muito mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. é e aí o petroviro é que tá aqui o som não vai para que é na arma eu tava à espera que estivesse lá uma cena para a gente comprar containers ou carassos, para comprar um container destes com mais espaços Se bem que se eu vier aqui, clicar em container, vai ter aqui Eu também tenho aqui uma opção de certes Pois não, certes, mas não aparece nada Já está Miscellaneous items Mas agora não tenho scrap metal, pois é Pois é Então, storage E aqui Já fica Agora, só preciso conseguir scrap metal E ver o que é que é que é, o que é que é que é que é que é o point-solated layer e para eu acho que eu consigo fazer os três que eu preciso eu acho que eu consigo e ainda consegui fazer os três e eu acho que sim o airs é uma fama o que eu preciso de mais espaço no futebol a história já é que mais um porta neste momento porque é que eu tenho que subir de nível mais para conseguir dar upgrade no security system eu vou ficar a nível 3 porque fica só falta a scrap metal então e se quer que metam tão preciso mais 5 e e depois se eu quiser fazer um outro é mais preciso de 8 né exato 8 com 2 dá 20 e 3 dá 23 não preciso de 3 de scrap metal e eu posso até vir aqui em é é aqui e não é a minha espera ah não Quais? Não sei. É demais. Não sei. Está... R$0.26. E aí e depois mas o para comprar são vinte milhão e isso é no nível de que eu vou que é isso o que é que ela tem aqui de containers 5.800 era fixe eu comprar este era fixe porque isto tem um espaço de dois por três um espaço necessário é de dois por três mas eu não sei exatamente quanto o toque se esta é o que ela tem e como importa mais é isto então e tem que e vai ser muito três anos eu não sei disso o halo não O... Para o livro. Amém. Agora, confirmo, com este aqui, um out. Agora, isto, uma vez da nossa versão de Escape from Tarkov. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.